Severino era um sertanejo que sofria com a seca. Mas, há alguns anos atrás, Severino ouviu falar de um lugar do sonho. Um lugar mais longe do que aquele onde a porca torceu o rabo e onde o povo falava tão diferente que era capaz de alguém falar, dar um nó na língua e morrer sufocado. Falaram para Severino que lá os prédios eram tão harto, mas tão harto que metade dos povos morria virando a cabeça para ver o topo. Dizem que nesse lugar tinha tanta luz, era tão iluminado que neles nem sentia farto do sol. Aliás, vez em quando faziam um frio arretado, que parecia mais uma geladeira sem era nem beira. Dizem também que as mulheres de lá eram tão grandes, mas tão grandes, que para dar um cheiro no sovaco dela precisava até pegar trem. E Severino disse, eu vou para São Paulo que nada, eu vou é para esse lugar. E Severino abandonou a seca e foi bater em New York. I'm living today, I want to be a part of it. New York, 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 I want to wake up in a city that never sleeps. New York, New York, New York, New York, New York, through the 계속해서 morrosだけ. Make it there, I'll make it anywhere It's up to you, New York, New York New York, New York I wanna wake up in a city that never sleeps And finally, I'm number one Top of the hill, king of the hill Be number one This little town blue I'm out in your way I'll make a brand new style Of it, king of New York If I can, make it there I'm gonna make it Anywhere is up to you New York 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 como uma plantação de macaxeira e ganhou lá muito dinheiro. Um tal de dólar. Além disso, vendeu tapioca com coco e cantou chachá de chote nas festas. E ganhou até um prêmio numa kermesse que fizeram lá. Uma tal de gremi. Mas, Severino tem queixa. Quando chegou, deu uma topada que arrancou as unhas e não tinha INSS. Tinha que pagar de tudo pra saúde. Viu uns prédios grandão caído, derrubado por avião, viu gente pedindo esmola, viu gente dando tiro nos outros de graça e olha que nem tinha briga de foice no escuro, não. Viu preconceito e gente sem vergonha de montão. Igualzinho aqui. Severino sentiu farta de Jacinta, sua namorada. Mulé, cada vez que ouvo tua voz, meu quengo esquenta, os olhos ficam tronchos, as jureias abanas, os beijos ficam secos, a taba do queixo treme, o cogote fica doido por uma fungada tua, o suvaco sua, a boca do estâmbago dói, o imbigo esfria, a viria pega fogo, a bolacha do joelho se junta com a batata da perna, a canela e o mocotó e começa tudo a tremer. Ai, que sardade da gota, isso é que é um amor de quengo, seu love. Sentiu farta da feira, da missa do sertanejo, do cavalo cego e manco e seu cachorro Chaninho. Ah, Chaninho. Severino largou tudo, Grêmio, duas pencas de mulher de dois metros, as majestade de Lampião. Mas ele sentia que tudo aquilo não valia nada, se ele não estivesse no lugar que ele gostava, que ele nasceu e onde ele queria bater as botas. Severino pegou todo o dinheiro que ganhou e fez na sua terra uma plantação de macaxeira. E Severino viveu feliz pra sempre. Até que um dia ele ouviu falar num tal de lugar chamado Paris. Paris, j'en ai lu.